Mano, uff, vou dizer uma coisa pra vocês antes de tudo. É mais difícil ouvir pro podcast do que subir duas vezes no palco da Olímpia. Mano, dá um frio. É o Viviacores aqui, irmão. Meu Deus. Mas é isso aí, o Giga aguentou essa cadeira, né? Cara, essa cadeira tá aprovada. Tá aprovada. 136 quilos pesaram durante três horas nessa cadeira. Meu Deus, mano. Tá aprovado. Mas é isso, quero deixar uma mensagem pra galera. Primeiramente, antes da gente começar o podcast e o Renato acabar com o Red Boy aqui, eu quero mandar uma mensagem pra todos vocês, que estamos a viver um momento difícil em todo o mundo, né, Renato? Estamos a viver um momento de pandemia, onde o Brasil tá a passar por um momento difícil, mas eu quero que vocês estão todos aí assistindo a dar força. Tenham coragem. A bandeira do Brasil fala progresso. E quando isso tudo passar, nós vamos sair, ser humanos melhores, com melhores condições, com mais cabeça, mais unidos, mais juntos e fazer acontecer. Boa, meu irmão! É isso aí. Hood Boy, meu querido irmão, você, um atleta gringo, apesar de falar muito bem o português, é um atleta gringo que conquistou todos os brasileiros. Todos os atletas e seguidores do esporte aprenderam a amar essa figura incrível, esse atleta incrível chamado Hood Boy. Rude, qual é o seu nome? Eu não sei qual é o seu nome! É Hood Boy, não é? Não tá na certidão, o Hood Boy? Eu, quando eu cheguei no Brasil, todo mundo falou, pô, é, mas o seu nome não é Hood, não. Meu nome é Ricardo Alexandre Martins, da minha mãe Correia do meu pai. Que legal! Aí, ó! Primeira vez que fiquei sabendo. Ricardo Alexandre... Martins Correia. Martins Correia. Renato Alexandre... Ricardo Alexandre. Isso, velho. Ricardo, velho. Eu nunca olharia pra ele e falaria que era Ricardo. Ricardão, mano. Ô, Ricardão, Hood. Ô, Hood, que história é essa, Hood? Você sai e eu queço o pijama, mano. Caralho, Hood, sua esposa tá aqui do lado, Hood. A mulher tá aqui do... Ela não entendeu, né? Ela não entendeu, tadinha. Ela não entendeu, né? Sabina não entendeu, não. A cara da Sabina do tipo, what? Mal é mal, fala português, a pobre da Sabina. Caralho! Ela tá perguntando o que aconteceu pra mulher do Guia. What happened? What the fuck happened? Ricardo Alexandre... Martins Correia. Martins Correia. Quando criança, a galera, o pessoal te chamava de quê? Cado. Cado. Diminuiu o nome de Ricardo pra Cado. É. Da onde veio esse apelido Hood Boy? Hood Boy vem de um grande amigo meu, grande atleta. Eu... Um mentor que foi pra mim. Que chama... Sean Giuseppe Tavnia. Ele é o mini 50 cento, mas monstruoso. Campeão universo. Top 5 olímpiano. Quando era 202. Eu sou muito grato. Tem um irmãozão que eu levo pra vida também. Tá sempre comigo. Até hoje temos muito contato. Mano, é animal. Ele foi seu primeiro treinador? Ele não foi meu treinador, mas foi a pessoa... Um irmão de treino. Um irmão que desviou da vida da balada. Assim dizer. Foi ele que te apresentou o fisiculturismo? Ele que me apresentou o primeiro treinador. De verdade. Assim, o treinador que tava na elite. E eu tava numa expo. E o Sean, eu já competia em 2008. Eu conheci o Sean. Em 2010. E ele me chamou pra perto desse treinador que chama-se Nathan Harmon. E disse assim. Se você apostar nesse moleque aqui. Esse moleque vai dar muito orgulho. Vai ser pro. Mas o problema é que ele gosta de balada. Gosta de mulher. E eu falei... Porque eu tinha muito... Eu sou muito fã, assim, do Sean. E eu falei assim. Sean, por você eu vou seguir o bodybuilder. Se ela fala... Rude Boy. Eu já competia por dois anos. Eu comecei a competir em 2008. Ele falou... Rude Boy. Na altura era Ricardo. Ricardo. Se você focar 100%. Não me deixa ficar mal. Ele vai cuidar de você. E você vai chegar no palco do Olympia. Estamos a falar do Sean. Que ainda nem tinha chegado no Olympia. Ele só foi em 2011. E ele já acreditava que eu era capaz de chegar no palco do Olympia. Quem é esse rapaz aí? Esse é o Rob Reinaldo. O rapaz que jogou a sunga no Rude Boy. Que me lançou pros palcos. Rob Reinaldo. Rude, você gostava de farra danadinho. Danado. Safadinho. Rude Boy. Eu era do pior. Sério. Isso você morava onde? Inglaterra. Eita. Eu era... Renato. Meu Deus do céu. Eu gostava de balada. Eu... Ainda tenho grandes amigos e irmãos que estão em Inglaterra que... Meu Deus do céu. Se elas contarem a história do princípio ao fim, você cai. Mas eu acho que é o começo de quase todos os fisiculturistas. Ou... Pra ganhar confiança. Aí o corpo começou a mudar. Comecei a crescer. Aí você gera atração. E vê o negócio. Pô, tô a tomar atenção de todo mundo. E você vai na dança. E... Quando eu comecei a competir de verdade. Quando eu comecei a pensar no Olímpia. Ali tudo acabou. Fucuei. E disse, agora o negócio é sério. O Rudy Boy já dançou no palquinho já, Rudy? Já dançou no palquinho. Eita, nós. Eu tenho foto que já dançou no palquinho. Acho que o Victor é aí. Eita, nós. Já dançou no palquinho, já? Já quase já dançou no palquinho. Eu tinha uma Ladies Night. E aí um amigo falou assim, pô, preciso de dois ou três bodybuilders pra dar um show. Aí eu coloquei minha suma e fiquei a dançar pastinha. Dá pra juntar então um time bom de dançarino. Você, Júlio Balestrin, Fábio Giga. Renato. Rapaz de Deus. Que que é isso? Renato. O Júlio já tá traumatizado já. Não. O Giga veio aqui e falou que encontrou uma vez o Júlio de turbante e toalha dançando no palco na Augusta. Nossa. Na frente do palco ali, ó. Dançando ali. Vô, vô, vô. Foi mesmo? Tá falando, véi. A galera no chat tá falando que o Rudi fazia acontecer. Só na estia. Fazia acontecer. Rudi Boy natural de que país, Rudi? Cabo Verde. Cabo Verde fica no continente africano? Continente africano, umas ilhas no oeste da África. E são nove ilhas. E ela, Cabo Verde é um país independente? Nesse momento é independente. Na sua época também? Na minha época já era independente. Ganhei independência com Portugal. Ficou lá até quantos anos? Muito novo, Renato. Fiquei muito novo até os meus quatro anos de idade. E aí você se mudou. Cabo Verde, a pessoa nascida em Cabo Verde tem qual língua nativa lá? Crioulo. Crioulo. Encremada, mantenha, para tudo alguém de Cabo Verde. Próximo ano, se Deus quiser, eu te la conheço. Você acabou de falar em crioulo? Em crioulo. Que legal, cara. Sim, eu disse assim em português agora. Português, meia boca. Falei, quero mandar um abraço para todo mundo de Cabo Verde. E se Deus quiser, próximo ano estarei lá. Você vai para Cabo Verde visitar Cabo Verde? Eu quero visitar Cabo Verde. E já me pediram para ser embaixador. Você tem familiares lá? E nesse momento eu tinha uma tia, mas perdemos contacto completamente. Mas o meu pai e o meu irmão estão em Portugal. E a minha mãe e as minhas irmãs e um irmão estão em Inglaterra. De Cabo Verde você foi para onde? De Cabo Verde fui para Portugal. Portugal. Fiz a minha infância praticamente em Portugal. Qual cidade de Portugal? Lisboa. Lisboa. Cidade boa. Tem muita gente de Portugal acompanhando aqui, Renato? Muita gente. Olha isso. Esse foi seu início no fisicoturismo? Esse foi no início, Renato. Esse foi o início na balada, Renato. Essa daí é ele dançando. Esse foi o meu início, Renato. Você não está na balada não, né, senhor ordinário? Estava. Estava. Você está mentindo que você dançava assim? Não, balada não. Esse aqui foi o Ladies Night, que eu fui fazer pastias. Ladies Night é o Dia das Mulheres. É tipo Noite das Mulheres, sabe? Ai, ai, ai. Eu besta aqui achando que era um dia de competição. Você estava fazendo um trabalhinho ali, rapaz? Estava na vigarice. Vendendo corpo? Estava na vigarice. Estava na vigarice vendendo corpo, meu Deus do céu. Estava fazendo acontecer com as coroas? Estava lá. Oh, meu Deus, hein? Dali, ali o GH estava tendo, né? Olha, olha, mordeu os lábios. Olha aí. Eita, nóis, hein? Vai sair daí com tanta caixa de GH, meu amigo. Garantido. Mas saiu com muito GH aí, ó. Bodydreamer já vai postar essa foto aí, já. Ai, ai, ai.